O lance galera, como eu já cheguei no último prestígio, já tô no level máximo dele, já tô rumo aos mil que falta muito pra caramba ainda Eu tô meio sem ideias do que fazer aí no COD ainda e tal pra me divertir Sei lá, vamos ver aqui no momento o que der na telha aí Tava afim de fazer umas partidinhas online aí, de repente, buscar aí as paradas que faltam dos emblemas, ou arma de ouro, papapá, essas coisas Só que vamos ver se a minha conexão vai ajudar, porque sei lá, eu tento transmitir o COD, porque Como eu ainda pego minhas gameplays pelo mixer, né, então dá muito problema aí, o COD exige muita conexão, eu acabo ficando com muito lag Deixa eu ver as ordens aqui, dá pra botar mais uma E eu fico muito lag na partida e a imagem não fica maneira, né Novos desafios todos os dias, pode crer, mano Eu jogo cinco granadas em pneus, vamos fazer essa ali que é barbadinha Ligeirinho Então assim, caras, eu vou... Vamos conversando aqui, vou vendo aqui o que vai rolar, o que dá pra fazer Vamos ver como é que fica a imagem, o que é isso, mano Então vamos primeiro fazer essa parada das granadinhas aqui Olha aí, não contou? Não caiu dentro, velho Sério, irmão? Ah, mas que dificuldade Contou? Mas que porra é essa? Eu sempre lançava centex, vai um pouco mais alto Aí, mas contou, né, mano? Eita dificuldade de lançar granada num pneu, porra Boa, irmão Então, caras, eu não sei Porque assim, ó, eu gosto de jogar todos os jogos tendo um objetivo Alguma coisa pra alcançar ainda Ok, sei que aqui tem muito o que fazer ainda, dá pra ir em busca do level 1000 Mas, porra, como eu sei que eu não vou chegar no level 1000 antes de... Antes de vir o novo COD, que é o Black Ops 4 em outubro, se eu não me engano Então, não tô me apegando muito a isso Tenho que me apegar a algum objetivo um pouco mais rápido Ahn... Pô, nem peguei a parada aqui ainda Não cabe Não peguei E aí, caras, eu... 10 tiros na cabeça com fuzil Beleza, pode ser Então, como eu disse... Opa, vamos abrir umas caixinhas aí Vamos lá, vamos lá, em busca de alguma coisa aí Pra dar uma diversão aí Aí, três paradinhas que eu não tinha ainda, tá valendo, né? Uns emblemas e tal Nem vi essa semana, ainda acompanhei muitas notícias Se tem algumas armas novas Aí, zoeiro, já caiu uma, duas duplicadas aí Tinha mais uma ou me enganei? Só que não Não tem mais Tá, então vamos ali, galera Vamos fazer o seguinte Eu vou... Eu vou meter aqui uma parada Ah, você fora, mano Era isso que eu queria Quero aqui em cima, na infantaria mesmo Na infantaria Na infantaria, tá me faltando Opa, tem uma arma nova aí Olha aí, velho Vamos fazer um teste com essa arminha aí, já Que tá aí de bobeira Que eu não joguei com ela ainda Mas essa aqui é uma que eu já Já fiz ela de... Fiz ela gold, como se diz Então, sei lá Quando eu já fiz ela gold Eu não... Não me puxo muito Para outras paradas com ela A não ser que seja uma arma que eu goste muito Até porque ultimamente Eu não tenho jogado mais por... Por cadê, né? Então a parada fica mais embaçada Mas vamos buscar uma partidinha só para ver O que não entra nessa bagaça aqui? Sei lá Vamos ver nessa playlist aqui mesmo De guerra terrestre Moshpitch Vamos ver se vai lagar muito Se dá para tentar alguma coisa Às vezes mesmo com lag dá para matar uns malucos Porque às vezes tem uns noob ruim Mas geralmente eu sou um noob ruim Só para dar uma brincada aí num codezinho Nesse sábado à noite Sábado à noite Não lembro o resto da música Então... Então isso aí, né, cara? É um code que eu gostei muito Mas sei lá Cheguei rápido também ao final Não tem mais muito objetivo Como eu disse antes Só na espera do Black Ops 4 agora Aí vamos ver a conexão Vamos ver aqui Diz que está verde Opa, será mesmo que é verdade isso? Olha aí, velho Bonita pra caramba, é, mano? Lembre-se do treinamento Essa garandinha aí Se tiver verde mesmo Vou ficar nessa salinha aí que tá show Então vamos cobrir Olha, velho Ah, já amarelou lá a conexão Tudo bem Também tô vendo o vídeo lá Toma essa garandinha aí Olha no sofá dela Tô zoeira, velho Rajada aérea, inimiga a caminho Estão avançando pela fazenda Vai se escondendo aí por quê, irmão? Depois um, velho Ele vai, ele vai, ele vai Pô, te falei que tem uns noobs ruim aí Filoto de caça a caminho Lançando rajada no almo Enfim Ui, irmão Olha, galera Vai dar uma jogatina massa aí Acho que vai render um bom vídeo Sai dessa metranca aí, camper Aí, ele mete mais um grau, mano Não, deixa meu bruxo, velho Não Não vai pegar Ah, foi mal, bruxo Não consegui te salvar Não vai ter mais tempo Olha, galera Tô, tô Pô, que sorte Deu uma salinha razoável Vai dar até pra se divertir um pouco Aí, brother Vamos tomar essa salinha Salinha não Toma e sai Tá controlada, mano Como é que tá o placar E nem vi Tamo perdendo essa bagaça Opa Volta aqui, irmão Nem me viu Nem me viu, noob Ah, mas não vamos perder não, velho Boa Boa Essa garândia aqui Tá da hora, irmão Agora, ratei mesmo Minha soma cheia de graça Ih, ferrou Ah, tocar fogo na tua mãe Irmão Vamos pegar o cara ali, mano Nossa Tirambaço lindo Sem mira na garândia não é fácil Contato inimigo em Bertha Mexe na Bertha aí, velho Oi, irmão Mexe aí Caraca, bicho Tá dando um joguinho maneiro Aí, dá pra chamar só na pistola Mano, tem um maneiro aqui em cima, velho Contato inimigo em Bertha Inimigo tomando A Enverscilarão Tomando A Ai Tá da hora, tá da hora Essa linha tá da hora Esse pá vai dar um videozinho bom aí Eles estão no bunker Eles estão no bunker, velho Olha, sempre tem um cuzão lá Porra, mano Trincheira Não toma essa granadinha, aleluia Vamos lá, irmão Vou ficar te fazendo Opa Ah, tá aqui o bruxo, velho Eu achei que tava morto, mano Porra Olha lá, equipe Toma B Toma B no grau Mentira, velho Vou ajudar o time a tomar essa B Tomando B Aí, irmão Aqui é nóis Boa Ele, uma granada na força Toma essa granada aí na B Ah, bicho Era pra fazer a limpa O meu bruxo tá parado aqui Pensando na vida É isso, irmão Bora lá Bora pra guerra, mano Olha lá Olha lá Meu, quase peguei o mano no ar, velho Porra, ganhamos ainda Show Aí, ó Curti essa salinha Curti a arma Massa Eu vou fazer o seguinte, ó, cara Já tive uma ideia Mas depois eu conto Por enquanto vamos ficar por aqui mesmo Já deu uns 12 minutos aí de gameplay Galera, aquela história Se curtiu Inscreva-se no canal Deixa o like Divulgue pros amigos aí Que possam curtir um codezinho também Um abraço a todos E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau